Fala galera, beleza? Quem vos fala é o Hank e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Farm Simulator 17 Creuzados Bom galera, eu tô aqui plantando aqui, tô plantando aqui trigo Em outro terreno eu vou plantar outro tipo de plantação, em outro tipo de plantação E mais pra frente vocês vão saber o porquê Quem já tá ligado, o que é que precisa pra alimentar alguns animais Já sabe o que é que vai rolar Beleza? Mas bom galera, o vídeo de hoje que eu quero fazer É comprar alguns implementos pra gente começar a trabalhar com madeira Porque a gente tem que começar a trabalhar com madeira Que madeira também dá uma grana muito, muito legal mesmo galera Mas antes de comprar esses implementos e tudo galera Quem é Creuzo, Creuzado, Creuzudo Já deixa o like aí no começo do vídeo pra dar essa força Que vocês estão dando uma força enorme E tamo chegando nos 10k galera Então já adiante irmão, muito obrigado a todos vocês E vamos dar essa força pra gente chegar nos 10k Beleza seus Creuzos, Creuzados, Creuzudos Bom, a que tá plantando, tá de boa Beleza, vamos ver lá como é que tá A colheita que eu tô fazendo aqui Já tô fazendo a colheita aqui de soja Aqui Tá colhendo aqui de boa Tem 2400, quanto é que acaba aqui Vamos logo encher essa carreta aqui Que a gente já descarrega lá no silo Já deixa ela lá Porque a carreta aqui praticamente já tá lotada, lotada, lotada aí galera Vem com calma por aqui Beleza, Creuzos, Creuzos, aí A gente vai ter a colheita pra gente começar a trabalhar com os animais também né Que a gente vai ter que começar a trabalhar com os animais seus Creuzos Calma aí Hank, muito bom, que motorista bom, danado rapaz Descarrega aí Eu não sei nem se eu tenho alguma colheita aqui já Cadê aqui Hum, eu tenho um pouquinho aqui de cevada Mas é muito pouco, vou ter que plantar mais E agora, soja Tá de boa, tá de boa Não tem problema nenhum nisso, pronto Terminou Vamos deixar esse caminhão já lá Já vamos comprar os implementos que a gente vai precisar galera Tô com 222 mil Eu acho que vai dar pra comprar os implementos que a gente vai precisar Na verdade eu já vou deixar esse bicho aqui Porque a gente vai precisar desse caminhão Vamos lá galera Vamos comprar aqui Hum, cadê aqui Aqui, equipamentos de agricultura A gente tem esse daqui A gente vai precisar de um desse pra pegar o tronco né Pra levar o tronco A gente tem esse aqui que é do jogo galera E a gente, eu tenho esse daqui Que é um mod E ele carrega automaticamente Só a gente chegar perto do tronco E o tronco já entra no nosso Na nossa carretinha Vou deixar o link dele aí na descrição Quem quiser Fazer o download Só aí na descrição que tá o link dele E provavelmente eu vou fazer um vídeo Explicando melhor sobre ele depois galera Beleza, um vídeo em separado Deixa aí nos comentários Se vocês querem ver um vídeo em separado Que aí eu explico tudo sobre esse mod aqui Que é muito da hora E ajuda bastante galera Então já vamos comprar ele aqui Padrão Pneus largos Vamos comprar com pneus largos né Beleza Comprado E aqui a gente tem que comprar O cortador de árvore né Que a gente chama de Ponser Mas na verdade não é Ponser Porque tem Outra marca aqui Tem essa que é 188 mil E tem essa que é 317 A gente não tem dinheiro pra isso Então a gente vai ter que comprar Essa daqui A mais simplesinha Depois a gente migra Pra outra melhor né galera Beleza Comprado Do certo Ae Sobrou 14 mil ainda pra gente Tá de boa Não tem problema algum A gente já tem uma colheita lá pra vender Eita Eita Então não tem aperreio galera Já tá terminando de plantar Tá de boa É assim que eu tô plantando galera Como eu falei no outro vídeo pra vocês Porque assim fica menos falha possível Então já fica também essa dica pra vocês aí seus colegas Já trabalhei bastante galera Trabalhei bastante pra poder comprar Essas bagaça E esse mod que eu achei cara É uma mão na roda mesmo Uma mão na roda muito grande Ae Onde ela tá aqui ó Onde ele tá aqui Beleza Dá um rezinho aí agora Tô ficando um motorista bom rapaz Olha Foi de primeira Caramba Muito bom Vamos vir aqui agora Aqui ó Nosso cortador Vamos entrar aí Vamos ver quais as funções dele Bem liga a cortadeira Tão, 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 tão Tive o controle de cruzeiro Buzina Aqui a gente Aqui a gente Trabalha com a parte hidráulica dela Beleza O que eu quero fazer com esse bicho aqui Já assim de antemão É Cortar aquelas árvores que tão ali no No coisa No Nosso terreno atrapalhando né Vamos ver ela de fora Vamos ver ela de dentro primeiro Vocês tão pedindo muito Pra gente trabalhar Pra gente usar muito a primeira pessoa Então a partir de hoje galera Eu vou tentar o máximo Usar a primeira pessoa Óbvio tem certas coisas Que não vai dar pra gente Usar em primeira pessoa né Mas aqui ó Bem simplesinha É só pra cortar mesmo Aí ó Mas já é de grande De grande ajuda Olha por fora aí ó Tá bonitona Por fora Junto com o nosso Implemento ali atrás ó Que vai dar uma ajuda Muito grande Muito Muito Extremamente grande Galera Mas tá aí ela Ela tem a parte Aquela parte da frente Do coisa né Da outra Da Ponser Só que é um modelo Completamente diferente Já vou levar Essa bicha daqui Essa bicha aqui Lá pra o terreno Pra gente começar A testar ela E ver como é que vai fazer Ela é lentinha Demais Vamos ver ela Óbvio tem uma câmera Aqui ó Caramba Tem uma câmera Diretamente no bagulho Ali Vamos ver ela Primeiro de fora aqui Muito simples Como eu falei galera Nada comparado a outra Anda mais lento Pelo que eu tô vendo Vamos acender os faróis Dela aqui Óbvio Rapaz Esse farolzão é forte Viu Tem farol em cima Farol do lado Embaixo Todo canto Olha Tem do lado ali Tem do lado aqui Gostei dela Só faltou ela Andar mais rápido Da lento demais Vai passar duas horas Pra poder chegar lá Galera Tamo chegando aqui Galera Demorou que só Demorou muito Pra poder chegar aqui Cara Muito Muito Mesmo Vamos deixar aqui Vamos deixar aqui Vamos vir pra Quero baixar Pra baixar Aqui puxa pra trás Vamos mudar Vamos mudar assim Será que não Vamos botar Ela já tá no tamanho Certo eu acho B B Vamos mudar o tamanho Aqui Vamos botar no tamanho Máximo Tamanho máximo É 6 metros Ainda bem que ela corta em pedaços Eu tava com medo dela não cortar Os pedaços da árvore Galera X Ae Eu quero levantar Ae Ela é diferente da outra Muito diferente Galera Beleza Agora eu giro pra cá Epa Passou demais Bora moço Não tá dando A peça é ruim A outra é bem melhor Também mais barata Agora a gente conseguiu Então a gente não pode reclamar muito O negócio é mais barato Então Tá de boa É trabalhar e fazer o negócio bem feito Galera Mas bom galera É isso Eu vou terminar de cortar todas essas árvores Aqui pro negócio ficar bem mais fácil Pra gente plantar Esse vídeo vai ficando Por aqui Seus creusos Então Quem gostou do vídeo Deixa aquele Velho e grande like Ae Beleza Então é isso Nos vemos no próximo vídeo Valeu Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma